Vem ficar louca comigo com os preços da Sephora aqui em Portugal. A Black Friday tá assim ó, menos 25% em tudo, até hoje gente, corre pra lá. As coisas da Rihanna, lindas, maravilhosas, Huda Beauty, tudo incrível. Olha esse conjuntão aí da Sephora, 30 euros gente, muito baratinho. Tem esses conjuntos maravilhosos de perfumes, imagina, menos 25% nos perfumes todos, nesses conjuntos tops, tudo que eu queria pro, opa, pera aí, é esse que eu queria mais pro de Natal, sabe? Um conjuntão de maquiagem, 104, sério, 119, esse conjuntinho perfeito de maquiagem, eu fico louca, eu quero tudo. Qualquer conjunto desses aí já me faria feliz, gente. Bases maravilhosas, as marcas que a gente ama, Dior, Yves Saint Laurent, tudo com menos 25% de desconto. A Benefit tá cheia de kits de Natal, gente. Tem as miniaturinhas também, acessíveis, baratinhas, com esses descontos então, né? A Sephora mesmo tem vários descontos top, eu amo. Maravilhosos, skincares da vida, tudo, os perfumes que a gente ama, tudo maravilhoso. Too Faced, meu Deus gente, eu fico doja, querendo comprar tudo, ainda mais com 25% de desconto. Mas é só até hoje, gente, tem que correr. Ai, tem esses queridinhos assim, os kits queridinhos. One Million que eu amo, também tem com desconto. As paletas tops da Urban Decay, todas com desconto, gente. Quer me deixar louca, me larga lá na loja, na Sephora, que eu vou ficar assim, ó, querendo tudo. Tem muita coisa que vale a pena, ainda mais agora pro Natal. Olha, gente, me segue pra ver mais conteúdos como esse. Tchau. Tchau.